A prova de história do Brasil foi bastante interessante, você tem uma ideia, eles começaram falando da invasão holandesa, passaram depois para a economia colonial e essa questão da economia colonial foi interessante porque eles mexeram com todos os produtos, não só os tradicionais, uma questão de cultura brasileira, já era esperado, né, uma tradição da UPE. Essa questão faz um link com a parte da literatura, a proclamação da República e a República Velha apareceram aí e principalmente do governo de Arthur Bernardes, que ficou caracterizado pela declaração do Estado de Sítio. No mais, tudo bem, um forte abraço e até a próxima.